MÚSICA Shalom para você que acompanha o canal Moraes Shet Israel. Estamos no feriado de Sukkot. E Sukkot, Tabernáculos, é um feriado nosso, no calendário, de uma semana. E acontece cinco dias após o Yom Kippur. Sukkot celebra a coleta da colheita e comemora a proteção milagrosa que Deus forneceu aos filhos de Israel quando estes deixaram o Egito. Mas que proteção é essa? Eu tenho muito para contar, então não saia daí. De todos os feriados bíblicos, Sukkot é o único cuja data não comemora um evento histórico. A Bíblia se refere a este feriado por dois nomes. Hag Ha'asif, que quer dizer o festival da colheita, e Hag Sukkot, que é o festival das cabanas. E cada um destes nomes expressa um motivo para o feriado em si. Nós celebramos a festa de Sukkot morando, vamos dizer assim, durante sete dias em uma cabana coberta de folhagem, conhecida como Sukká. Por isso, a festa chama-se Festa das Cabanas ou Tabernáculos, que é a forma latina de se chamar cabanas. As habitações temporárias, Sukkot significa isso, Sukká, são habitações temporárias, cabanas temporárias, que Deus fez para abrigar os nossos ancestrais em sua saída do Egito, tendas onde moraram durante a sua jornada de 40 anos através do deserto do Sinai. A Sukká é tradicionalmente feita com quatro tipos de vegetação, vamos dizer assim, quatro tipos de plantas, que são conhecidas em hebraico como Arbaat Aminim. São quatro espécies e elas estão descritas na Bíblia. Os primeiros dias da festa de Sukkot, que no caso começou ontem a festa, dia 20, até o anoitecer do dia 22 de setembro, do mês do feriado, são considerados como Shabat, quando não há trabalho. À noite, a refeição é bem festiva e é precedida por orações de agradecimento ao Eterno, por ter conduzido nossos antepassados pelo deserto até a terra prometida. Os dias intermediários que vão entre esses primeiros dias são, vamos dizer assim, um quase feriado, conhecidos como Hol Amoed. Nesses dias, nós habitamos na Sukká. Quando eu falo habitar na Sukká, eu estou querendo dizer que ao menos uma refeição do dia seja feita na Sukká. Por isso que muitas famílias constroem suas cabanas, suas Sukkot, nos jardins de sua casa ou nas sacadas dos prédios onde moram. E quando os prédios não têm sacadas, essas pessoas constroem, fazem em conjunto uma cabana no pátio do prédio. E assim, todas as famílias que moram ali terão acesso a fazer uma refeição, pois o objetivo é passar o máximo de tempo possível na Sukká. Isso é um momento, gente, de fazer convite aos amigos, aos familiares, para que possamos celebrar juntos dentro de uma Sukká tudo o que Deus fez por nós, pelos nossos antepassados. É obrigatório? Não. Mas imagine isso como uma forma de relembrar o que aconteceu no passado, como Deus foi misericordioso com o nosso povo, que estava peregrinando por muito tempo no deserto. E Deus, com a sua mão poderosa, protegeu aquele povo. Então essa é uma forma de a gente ser agradecido a Deus pela sua provisão. Todos os dias de Sukkot nós celebramos com orações de agradecimento, como eu falei, não só a primeira noite, a noite da refeição festiva, mas todos os dias durante Sukkot, quando a gente está celebrando ali dentro da Sukká, com nossos familiares, nossos amigos, nós celebramos com orações e com halel. O que é halel? Halel significa louvor. Louvor a quem? Louvor a Deus, obviamente. E os louvores são baseados no livro de Salmos, principalmente os capítulos do 113 até o 118. Os dois dias finais, que vão do dia 28 de setembro até o anoitecer, do dia 29 de setembro, esses são um feriado separado, conhecidos como Shemini Atzeret ou Simchat Torah. Simchat Torah, que significa a alegria da Torah. Shemini Atzeret é um feriado bíblico que começa um dia após o sétimo dia, o último dia de Sukkot. A este feriado juntou-se a Simchat Torah, que é a alegria da Torah. Música Nos dias antigos, no período do templo em Jerusalém, havia uma condução especial de sacrifícios na celebração de Sukkot, onde deviam ser trazidos sobre o altar esses sacrifícios. No primeiro dia, nada menos que treze touros, dois carneiros e quatorze cordeiros deveriam ser sacrificados. A cada dia, o número de touros ia reduzindo. No primeiro dia, eram sacrificados os treze, no segundo, doze, no terceiro, onze e assim sucessivamente. Ao todo, eram trazidos setenta touros. E o sacrifício destes touros eram correspondentes a setenta nações do mundo naquela época. Isso significa, isso é muito interessante, gente. Significa que o Eterno, o Deus de Israel, ele não só se preocupava com o seu povo, o povo escolhido, ele também se importava com todas as outras nações. Em cada sacrifício no templo, incluía também a aspersão de vinho sobre o altar. Nessa festa, a água também era derramada sobre o altar. Então, é conhecido como libação do vinho e libação da água. E a libação da água era uma cerimônia muito especial. Esse cerimonial gerava tanta alegria, tanta celebração, que tudo era regado a música, dança, cânticos, a noite toda, ministrados, claro, pelos levitas. Essa celebração era chamada de Simchat Beita Shoeva, ou seja, a aspersão ou libação da água sobre o altar do templo. O auge da festa, ainda hoje, mesmo que não tenhamos mais o templo, mas é costume celebrar a noite toda com cânticos e danças, halel e alegria. Mas toda essa história não para por aqui. O Evangelho de João, no Novo Testamento, nos dá um testemunho bem interessante e muito claro de Jesus celebrando a festa dos tabernáculos. Em João 7, lemos que, quando a festa dos tabernáculos estava próxima, os irmãos de Jesus tentaram convencê-lo a subir para Jerusalém, para celebrar a festa. Mas ele respondeu, meu tempo ainda não chegou. Então, encontramos um relato ainda mais intrigante. Quando os seus irmãos subiram para Jerusalém, ele também subiu para a festa, mas não abertamente, e assim, ele subiu como se fosse em segredo. Por que, então, que ele subiu em segredo? Desde o primeiro versículo deste capítulo, nos é dito que ele não desejava percorrer a Judéia, porque os fariseus procuravam matá-lo. A explicação tradicional afirma que ele não iria subir a Jerusalém abertamente por causa dessas ameaças. Mas, talvez, haja muito mais nessa afirmação do que, simplesmente, o suposto receio de Jesus. Como vocês já sabem, Sukkot era uma das três festas durante as quais todo judeu homem tinha que ir a Jerusalém para adoração. Então, é claro que Jesus cumpriria o mandamento e subiria a Jerusalém. E quando ele disse a seus irmãos, ainda não vou subir a esta festa, precisamos entender que a ênfase está no ainda. Ele não estava indo naquele momento, com os grupos de peregrinos saindo antecipadamente, como era de costume. Ele viajaria no último minuto e incógnito. Não necessariamente sozinho, mas também não com uma grande caravana. Mas por que ele ia subir a Jerusalém incógnito? Não esqueça que Jesus era um mestre muito famoso. Provavelmente, ele seria convidado para essa noite especial por várias pessoas. E, inevitavelmente, ele teria que recusar alguns convites. A próxima vez que vemos Jesus durante aquele sucote, segundo a narrativa de João, no último dia, o grande dia da festa, ele levanta-se perante a congregação, perante todo mundo, e exclamou, dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu coração fluirão rios de água viva. Por que será que ele falou sobre água? Como eu citei anteriormente, nos dias do Segundo Templo, o auge da celebração de sucote era a cerimônia da libação da água. No período do sucote, é o início da estação das chuvas em Israel. Então, a libação da água era realizada para clamar ao Todo-Poderoso a benção sobre as chuvas durante o ano. Por quê? Porque, como vocês sabem, o calendário de Israel é regido também pelo ciclo agrícola. E eles dependiam da colheita, dependiam dos frutos da terra. Obviamente que eles precisariam de muita água. E assim, nessa cerimônia, eles clamavam a Deus para que Deus derramasse chuvas sobre a terra. E durante a cerimônia da libação, uma grande procissão subia ao templo, liderada por um sacerdote que levava um vaso dourado muito especial, cheio de água cristalina que era retirada da fonte de Siloé. A água era, então, derramada no altar do templo. A alegria que acompanhava essa procissão, gente, era tão grande que tornou-se um provérbio. Aquele que não viu Simhat Beita Shoeva, a alegria da retirada e do derramamento da água, não viu alegria em sua vida. Agora, embora os rabinos atribuam um significado simbólico ao cerimonial em conexão com a dispensação da chuva, a principal referência, de acordo com eles mesmos, era para as bênçãos futuras a serem concedidas quando o Messias viesse. E este cerimonial apontava especialmente para o derramamento do Espírito de Deus, como está escrito no Talmud. Por que se chama Beita Shoeva? Por causa do derramamento do Espírito Santo do Eterno, como foi escrito em Isaías. E com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Uma vez que entendemos o contexto e que o serviço cerimonial de libação da água também indicava e enfatizava um significado simbólico e profético da festa de Sukkot, festa de tabernáculos, as palavras de Jesus, então, descritas em João 7, adquirem um significado ainda mais profundo e rico. Eu desejo a vocês, Hag Samer, feliz festa de Sukkot e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.